Sim, você esperava muito, 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 muito mais de mim O que eu posso lhe dizer? Eu sou assim, não tenho culpa Mas posso contar tudo, tudo como começou Você cantava sempre o mesmo rock'n'roll Nos meus sonhos Elvis na fase decadente É bem melhor que muita gente E você precisa sempre, sempre mais A cada dia uma novidade urgente A cada dia uma novidade urgente E aí Se inscreva no canal. Elvis na fase decadente É bem melhor que muita gente E você precisa sempre, sempre mais A cada dia uma novidade urgente A cada dia uma novidade urgente Sim, você esperava muito, 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 muito mais de mim O que eu posso lhe dizer? Eu sou assim Não tenho culpa Mas posso contar tudo, tudo como começou Você cantava sempre o mesmo rock and roll Nos meus sonhos A cada dia uma novidade urgente E você acha que eu tenho? Eu sou assim Eu sou assim E você acha que eu tenho? Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim Eu sou assim